lava 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ufa! Fala, rapaziada! Tranquilidade, só na boa! Então, rapaziada, o vídeo de hoje, meu, está muito da hora, meu! Não, desculpa ter falado igual paulista. Mas, enfim, rapaziada, o vídeo de hoje está muito diferente de outros vídeos, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso, pelo menos no car park, né, rapaziada? Já vi em outros lugares, né? Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso no car park, então eu estou fazendo hoje, que é basicamente o quê, rapaziada? Aquela, entre aspas, trend de tirar foto com a galera, rapaziada. Pegar o melhor ângulo da pessoa e tirar foto com ela. Vai ser aquele vídeo que eu faço basicamente o quê? Eu chego na pessoa e falo, Ô, Lugo, meu, quer tirar umas fotinhas aí, meu? E o cara fala, Hum, pode ser. Vou tirar foto do quê? Aí eu falo pra ela, Ô, Lugo, meu, você aceitou, meu? Então basicamente vai ser o quê, meu? Você fica aqui, meu, que eu vou tirar foto sua, meu. Poripá, meu querido. Ela vai olhar pra mim e vai falar, Não, tudo bem, pode tirar sim. Aí eu vou tirar foto da pessoa e vou estar editando, beleza, rapaziada? Aí eu já aproveito e dou uma ensinada em vocês como é que se edita umas fotos. Eu não sou um editor profissional de foto, mas o pouquinho que eu sei, eu ajudo vocês, né? Eu dou uma ajudada. Então fiquem até o vídeo. E antes de começar o vídeo, é... Eu mostrando tudo. Faz o seguinte, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta o que vocês acharam do vídeo no final do vídeo, beleza? Que eu quero um feedback de vocês. Quando vocês acabarem de assistir o vídeo, vocês vão lá nos comentários e falam, O vídeo foi horrível, foi uma aposta, não quero mais nunca mais ver sua cara. Beleza? Ou fala, sei lá, vídeo bom, não sei. Vocês que sabem aí, rapaziada, o comentário é de vocês, beleza? Então agora sim, bora para o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu fiz, rapaziada, foi entrar numa cidade. A cidade que eu escolhi entrar foi a Cidade das Montanhas. Não me perguntem o porquê, mas eu prefiro entrar lá, viu, rapaziada? Então se vocês quiserem me encontrar um dia, é bem provável que eu vou estar na Cidade das Montanhas. Mas beleza, quando eu entrei lá, rapaziada, tinha um cara spamando chat, muito chato. Mas enfim, eu falei lá, quem topa fazer uma sessão de fotos? E ninguém me respondeu, como sempre, né? Mas enfim, aí o cara que estava spamando o chat, flodando no chat, chegou e falou que queria fazer uma sessão de fotos. Aí eu, que não sou besta nem nada, já chamei ele para o Mac. Chegando lá no Mac, falei para ele entrar no carro que eu ia levar ele para um lugar especial para a gente tirar foto. E a gente sequestrou... Digo, a gente pegou ele para tirar fotos. E a gente chegou no local do sequ... No local de tirar fotos, rapaziada. Falei errado, desculpa. No lugar de tirar fotos. E eu já logo falei para ele fazer uma pose, né? Um emote ali. Mas infelizmente o cara não tinha. Pobre! Não, brincadeira, rapaziada. Não sou assim também, não. Aí tá. Eu falei para ele ficar olhando para mim. Aí ele ficou olhando para mim. Eu já logo posicionei a câmera. Já coloquei os gráficos no máximo. E tirei uma foto bem... É... Normal. Mas da horinha. O legal mesmo vai ficar na edição, viu, rapaziada? Então fiquem até o final do vídeo que eu vou estar ensinando vocês como editar a foto. Mas enfim. Quando eu tirei foto do cara, eu falei para o cara onde ele podia ver a foto. Que era, no caso, no YouTube. E o cara me reconheceu, rapaziada. Então eu já logo vazei daquela sala porque eu sou desumilde. Não, brincadeira. Eu também não sou assim também não, viu, rapaziada? Aí eu vazei daquela sala porque o cara já tinha me reconhecido e foi para a outra sala. Tá, beleza. E a próxima cidade que nós vamos, rapaziada, é o quê? É o deserto. Sim. Basicamente, eu entrei no deserto e falei o seguinte. 19 não é 20. É, peguei vocês de novo. Mas então. Falei ali no chat quem queria uma sessão de fotos e deu uma demorada. Mas um carinha respondeu. Aí eu chamei ele para vir ali para o Lava Jato. Peguei ele no meu carro e nós partimos para a nova pista, rapaziada. Zoom! 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 E lá eu mostrei para ele meus dons de pilotar carros. Porque eu sou o melhor P1 e todo mundo já sabe disso, né? Aí tá. Depois de eu tanto batendo o meu carro, rapaziada. Chegamos no local. Aí eu já falei para ele fazer a pose também. Mas esse cara também não tinha pose, rapaziada. Meu Deus. Mas ninguém tem gold para comprar essas poses. Mas enfim. Aí tá. eu posicionei a câmera fiz as mesmas etapas que antes, né? Coloquei os gráficos no máximo e tal. Posicionei a câmera e tirei uma foto. E basicamente foi isso. Agradeci o cara por ele ter participado. E é. Agora a gente parte para a última cidade. Porque o vídeo já tá ficando longo demais. Então beleza. Agora a gente chegou na cidade 1, né rapaziada? Que é a cidade que eu escolhi para a gente estar entrando. E eu perguntei a mesma coisa que eu perguntei nos outros dois. Quem queria fazer uma sessão de fotos? E ninguém me respondeu de novo. Mas enfim. Dessa vez tinha um cara querendo ir para o pier. Então já aproveitando o vento, né? Eu fui e naveguei para o pier. Chegando lá no pier e eu perguntei para o cara se ele queria fazer uma sessão de fotos e depois de enrolar ele falou Ah, beleza. Bora então. Eu falei Ah, então só bora então. Aí tá. Falei para ele fazer a pose e adivinhe? Ele também não tinha essa pose que eu queria que ele fizesse. Mas tá bom. Tá bom, rapaziada. Fazer o que, né? O cara não tinha, não tinha, né? Aí tá. Esse foi o menos profissional que eu tirei na minha opinião, rapaziada. Em toda a minha vida desse foi o menos profissional, cara. Eu já tava até cansado de fazer isso. Mas enfim. Esse foi o menos profissional que eu fiz. Mas eu consegui tirar a foto com ele pelo menos. Aí agradeci o cara, tals. E agora sim nós vamos para a edição das fotos. É... Rapaziada, como vocês estão vendo aí no fundo eu ia começar a editar as fotos, né? Pra mostrar pra vocês como é que editava. Mas eu descobri uma coisa. O aplicativo não permite que eu grave como eu edito, rapaziada. Então, o resto da tela ficou preto, infelizmente. Então, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui, né? Eu queria mostrar pra vocês como é que faz a edição das fotos. Mas infelizmente não deu. Então, eu vou estar deixando uma foto aqui pra vocês verem como é que ficou. E o resto, as outras duas fotos eu vou estar postando lá no meu Instagram. Então, se vocês querem ver como é que ficou as outras duas fotos corre lá no meu Instagram arroba nikazord underline oficial e vê as três fotos juntas, beleza? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o seu like e comenta os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Se vocês querem mais vídeos desse estilo de eu chegando na sala e tirando foto com a galera e depois editando, né? e mostrando o resultado final pra vocês, né? Em outras salas no caso, tipo City 2, sei lá, outros lugares, rapaziada. Fala aí nos comentários o que vocês querem ver, beleza? Então é isso. Tamo junto, valeu, é nóis e... fui! Tchau, 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 tchau Tchau.